Deputado estadual licenciado e superintendente da Saad Sul. Sílvio não vai, ele não vai não. As razões de Sílvio para não ir à festa de Jeová Alencar. Nós apuramos e a informação é a seguinte. Põe na tela primeiro a imagem do palco. Muita gente. Olha aí, Ari. Lotado o antigo Clube do 100. Gente, o Clube do 100 é igual X e Twitter. Todo mundo vai chamar o resto da vida de Clube do 100. Tem a vereadora Tanandra, o Jeová Alencar, juntos com o Jeová, juntos com a Alegria. O filho dele, que é pré-candidato a vereador, Samuel Alencar. E o Antônio Giseleira chorando de emoção. Ele tá chorando, ele chorou aí. E na obra da avenida lá do Todos os Santos. Avenida do Helder Câmara. Como é, Fran? A expectativa de público foi de 10 mil pessoas. E me disseram aqui que só não foi mais por conta da chuva que caiu ontem aqui na capital. Eu, inclusive, prejudicada com a chuva. Olha aí. Agora, o Antônio Giseleira tá rindo ou chorando? Tá chorando. Emocionado. Só faltaram a Apoliana e Silvio Mendes. Sim. A gente combinou de não ir. Por causa da chuva também? Os dois? Os dois em sintonia total faltaram. Agora, esse choro aí do AJL, por que erra aí? Eu não entendi. Ele tá chorando assim. Poxa, ele vai eleger o filho e a mulher. Será que vai sobrar voto pra me eleger? Mas você tem dúvida depois dessa foto aí? Não. Se todo mundo aí votar, né? Realmente neles. Viu, vereador, Antônio Giseleira? Se eu não precisasse chorar, não. Ei, 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 ei. Kátia, tenho dúvida que esses são os três nomes do Jeová pra Câmara próximo ano? Se tinha 10 mil pessoas, cada casa, uma família tem em média cinco membros, três votam? Tá aí. 30 mil, né? E se cada um aí ganhar um voto, aí ainda sobra. É, sobra, dá 10 mil pra cada um. Eita, eita, tá aí. É, a Kátia fez essa conta caríssima. Gente, que história é essa que o Jeová lançou a música dele lá no evento? Calma, olha, o Apoliana lançou. Lançou, eu tenho um vídeo. Ele rebolando, quer dizer assim. A Apoliana não foi. Se quiser, eu mando. Se quiser, eu mando. Vai lá na minha recontação. Mandaria, manda. Vou mandar. E Silvio também não foi. Não foi por quê? A Apoliana disse que não foi por conta da chuva. E Silvio, por quê? Não foi por conta da chuva. E a gente explica. A apuração é a seguinte. Silvio Mendes não foi para o evento de Jeová, Alencar, porque a principal razão para não milindrar, não criar conflito, não criar confronto com o prefeito doutor Pessoa. Você reparou que nos últimos tempos não há críticas da parte de Silvio a doutor Pessoa e nem da parte de doutor Pessoa a Silvio Mendes? Nunca teve. Há uma espécie de pacto mantido entre eles de não criticar, não entrar em confronto um com o outro. E Silvio foi aconselhado e avaliou o quê? Ir para o evento de Jeová sem a presença de doutor Pessoa, porque já era sabido que doutor Pessoa não ia. O prefeito está em uma agenda de três dias. Ele já chegou de Brasília. Hoje de manhã ele já estava em uma agenda na Saúde Norte. Já chegou hoje, né? Já, mas não teria tempo de chegar ontem para o evento. Cumpri uma agenda de três dias em Brasília, não foi o evento. Lá ele teve encontros com o Tiago Duarte, não foi? Sim. Teve encontro com vários políticos lá. Ele fez peregrinação nos gabinês dos parlamentares, uma coisa que eu acho que eu nunca tinha visto ainda nas agendas do prefeito, ele fazer essa incursão na bancada. Então, já sabido que o prefeito não ia e que ele iria como pré-candidato a prefeito de Terezina, para evitar esse conflito, doutor Silvio preferiu não ir, o que mostra que há de fato uma estratégia política de não tensionar a relação com o prefeito doutor Pessoa, mesmo que isso signifique recusar um convite de Jeová Alencar, o que foi o que aconteceu. E o Ari tem a dança, a dança de Jeová. O vídeo da dancinha do Jeová. Não posso dizer a fonte que fez o vídeo. Pode botar, né? É o espião do Ari, o espião do Ari. Esse vídeo é engraçado, gente. Eu queria que você avaliasse, Cátia Dandes, dessa ausência de Silvio Mendes. Esse, vamos dizer assim, acordo tácito, ele já está implícito. Realmente, a presença do ex-prefeito Silvio Mendes, apesar da ligação, apesar de, como estamos falando aqui, é o fim de ano, é confraternização, mas tem por aí uma campanha e tem várias implicações, teriam várias implicações políticas aí que talvez gerassem ainda maior desconforto ali. Eu acho que preservou até muito mais o vereador Jeová do que a si próprio, né? Porque pra ele, como pré-candidato, aparecer, tá aí no meio de uma multidão como essa... Seria uma grande oportunidade, não é? Mas eu acho que a preservação aí maior ainda é em relação a esse relacionamento ali, porque quer queira ou quer não, Jeová Alencar é da base do prefeito e é um nome importante de articulação da base do prefeito. Tem a dancinha, vamos ver. Coragem pra fazer o grande coração, Jeová você Coragem pra fazer o grande coração, Jeová você Coragem pra fazer o grande coração, Jeová você Atenção pra dancinha, a gente tá agora só pulando mesmo. A dancinha é incrível, no rádio não saiu, ninguém ouviu nada. Como é ali? No rádio, no rádio não saiu o áudio não. Conversa ali. Não, tô aqui ó, tô com retorno aqui. Zero áudio? É, no rádio não tá saindo não, que eu tenho um retorno aqui ó. Mas a dancinha é engraçada, né? Não, a dancinha não, eles tão só pulando aí, Arim, desculpe. Ananias. Ananias, olha se esforçou, ó. Agora tem que mostrar, tem que mostrar na rádio. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Deve ser, né? Porque eu tô ouvindo a música. Ela tá mandando aqui, dizendo que é igualzinha a música do Caiado. Do Ronaldo Caiado, de Goiás? Mandaram até a música aqui pra mim. Caiado com você. Nossa, o Caiado é a candidata para ir lá na boa. Não, eu digo assim, que é a letra da música, já estão dizendo que foi emulada da música do Caiado. E olha o Fábio Novo que tá assistindo e disse... É porque parece música de candidato majoritário, né? Parece, parece não, parece. O Arim não ouviu, gente, tem que dar o play pro Arim ouvir na rádio. Pode ir? Vamos pular. Pra mim a música é vamos pular, vamos pular, vamos pular. Coragem pra mudar, coragem pra fazer O grande coração, Jeová, você Coragem pra mudar, coragem pra fazer O grande coração, Jeová, você Coragem pra mudar, coragem pra fazer Agora sim, Ari Olha, muita gente, né? Muita gente lá, realmente, muita gente. E vida de deputado engorda, hein? Olha só. O que você fala é da letra da música. É, sim. Quando me disseram ontem, assim... Ah, não quer falar não. Não, eu achei que, assim, o Lázaro do Piauí faria um jingle melhor. Mas com todo respeito a quem fez. A Kátia tem uma observação importante. Pois não. Não, olha, eu gostei. É um farrozinho chiclete. Agora, Jeová, com você, coragem pra fazer, coragem pra mudar. Mudar por quê? Não seria coragem pra continuar? Não, amiga, tu não percebeu ainda o balão, não. Não, eu tô... Ó, festa tem bolo e festa tem balão. Tá conjecturando a Kátia. Não, eu tô analisando realmente o... A música. Amiga, alguém vai ficar... Não sei. É a análise da... A semiótica da história. A semiótica e da mensagem embutida na música. Não, embutida não, explícita mesmo. O que a Apoliana tá dizendo é o seguinte. Tá explícita. O Jeová tá dizendo assim. Aities comuns... Vista que se tem o dinheiro sem julg atrás.